O que se propõe é a reclusão dos indivíduos de suas próprias residências e, em agindo assim, o que se espera é diminuir as chances de contágio e diminuir a velocidade de difusão do vírus e de propagação da doença. Aqui eu estou colocando uma foto do coronavírus, ele é mil vezes menor que o grãozinho de poeira. Eles são invisíveis, a gente não consegue enxergar. Então, por mais limpa que esteja uma superfície, a mão de uma pessoa que você encontra, pode estar contaminado com o vírus e você não vai enxergar isso. É um momento importante para exercitarmos o nosso senso de solidariedade e coletividade. Não esquecendo que as nossas ações podem influenciar o destino de pessoas que estão ao nosso redor. Se cada um fizer a sua parte, a gente vai impedir o avanço de novos casos e a transmissão do vírus para outras pessoas. Existem algumas pessoas que fazem parte do grupo de risco na minha família, então quando eu vou ao mercado para mim, eu também vou ao mercado para eles. Ao chegar em casa, deixar os sapatos do lado de fora e primeiramente fazer a lavagem das mãos. Vou direto, levar o sapato para a área e me encaminhar ao banheiro para tomar meu banho, trocar toda essa roupa, enrolar, botar para lavar. E uma das minhas preocupações é com a fake news. Não acreditemos em correntes de WhatsApp, sobretudo se tem receitas milagrosas, usando métodos caseiros para combater o vírus. Muitas vezes esquecemos de checar a veracidade da informação e passamos. Vamos confiar nos canais oficiais. Devemos tomar todo o cuidado possível, não subestimar esse vírus e ficar em casa. Eu estou aproveitando esse tempo para fazer o 10 minutos contra a dengue. Aquela coisa de uma vez por semana a gente procurar os principais criadores que estão na casa da gente e eliminar. E vê lá se não tem algum criador do Aedes aegypti aí em volta da sua casa também, né? Fique em casa, faça a sua parte. Sabemos que é uma tarefa desafiadora, mas temos certeza que juntos vamos vencer essa batalha. E aí Obrigado.